Plantão CLM Notícias informa, violento terremoto de 7.4 sacode o Oceano Pacífico próximo à Nova Zelândia e um alerta de tsunami foi emitido. A Nova Zelândia foi abalada por um poderoso terremoto de magnitude 7.4, provocando temores de um tsunami, alertam especialistas. Seu epicentro ficava nas Ilhas Kermandeck, 685 quilômetros a nordeste da costa de Opotique, leste de Baia de Plante, na Ilha do Norte. O sistema de alerta e mitigação do tsunami do Pacífico advertiu agora há pouco que ondas perigosas de tsunami deste terremoto são possíveis a 300 quilômetros do epicentro. A Rádio da Nova Zelândia formou um terremoto de magnitude 7.4, atingiu 700 quilômetros da costa nordeste da Nova Zelândia e um aviso preliminar de evacuação está em vigor. A Defesa Civil está pedindo aos residentes costeiros da costa leste até o nordeste de Nortland, que consideram logo e forte mudança para terrenos mais altos por precaução. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto teve 10 quilômetros de profundidade. A região fica na parte norte da Nova Zelândia. Eventos desta intensidade e profundidade pode provocar alerta e formação de tsunamis. As informações preliminares do Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, PTWC, são de ameaça de tsunami na região. Segundo o PTWC, baseado nos dados e parametros de evento sísmico, são possíveis perigosas ondas de tsunami ao longo da costa dentro de um raio de 300 quilômetros do epicentro do terremoto. A recomendação é que moradores das áreas costeiras estejam atentos a qualquer alerta e instrução de autoridades locais. O Centro de Alerta de Tsunami ressalta que o tempo para que as ondas aconteçam pode variar de cinco minutos a uma hora. E, por isso, o perigo pode persistir por várias horas após a onda inicial. A altura de ondas prevista em área ao norte do epicentro, mais de três metros de altura, na costa de Fiji, Ilhas Kermandecki, Nova Zelândia, Nilowe, Tonga e Vanuatu. A ameaça de tsunami será atualizada pelo PTWC, com novas informações nas próximas horas. Nós podemos voltar a qualquer momento com o plantão CLM Notícias para trazer mais informações sobre esse intenso terremoto que ocorreu no Oceano Pacífico nesta quinta-feira, 18. Inscreva-se no canal CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais. Inscreva-se no canal.